Música Vamos conferir como fica a previsão para o Brasil nos próximos 15 dias? Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria avançou, levando temporais principalmente para a região nordeste do país. Chuvas não muito volumosas na região sul, em Mato Grosso do Sul e também faixa norte do país ajudam a manter a boa umidade do solo, porém, chuvas aí não chegam de forma bem distribuída em Mato Grosso, em Goiás e também aí em boa parte do interior do Mato Piba, também não no norte de Minas Gerais. A situação se agrava porque entre 12 e 16 de novembro o cenário não muda, não há previsão de chuvas volumosas aí no Brasil central, temperaturas devem bater ainda na casa dos 40 graus, o que ainda resseca ainda mais o solo nas regiões, porque a chuva volumosa fica aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na qual esse volume pode até passar de 100 milímetros, podendo trazer transtornos novamente para a região. Quando olhamos aí para o período de 17 a 21 de novembro, as chuvas avançam pelo sudeste, centro-oeste, também Mato Piba e região norte, não é de forma volumosa, ajuda a aliviar as altas temperaturas, porém, no Brasil central, são chuvas ainda que não garantem o ciclo das lavouras de primeira safra. O ciclo que deve se garantir é somente em São Paulo e centro-sul de Minas Gerais, porque vem chovendo aí de forma bem distribuída. Na região sul, apesar de não chover tanto, a tendência é como esse solo se encontra com muita umidade, a tendência até desse solo agora ficar favorável para o produtor aí conseguir avançar com os trabalhos em campo em toda a região sul. Então, vamos lá.